Eu trabalhava em Franca, onde eu comecei por um concurso na Rádio Clube Antes. Era aluno do ginásio Champanhar, posteriormente do ginásio do Estado. E entre esses dois períodos eu tive uma fase também em Batatais. Quando nós recebíamos, numa festa esportiva, a visita do então Palestra, hoje Sociedade Esportiva Palmeiras. Talvez a presença daquele time tenha marcado em mim uma preferência. E desenvolvido em mim o maior interesse pelo futebol. Como eu estava saindo do colégio, me ligando ao rádio através de um concurso, esta união, esta ponte de futebol ao rádio, fez com que eu me apaixonasse pela profissão. Ter um rádio naquela época era ter um presente, um prêmio em casa. Onde você sintonizava com alguma dificuldade, mas ia se tornando o hábito e você tinha então a sua razão do maior entretenimento colar o seu ouvido para saber o que estava acontecendo, especialmente dos dois centros maiores, São Paulo e Rio de Janeiro. E isso foi fazendo com que a paixão crescesse, até que chegou a instalação de uma emissora de rádio em Franca. E em 1937, quando eu terminava o meu curso colegial, esperava para seguir um curso superior nesse período de férias, eu participei de um concurso. E aí então, eu comecei a sentir o rádio nas suas dificuldades, nas suas esperanças, nas suas promessas, na sua evolução. Longe de imaginar que pudesse alcançar aquilo tudo que Deus me deu, com a sorte que eu tive, de viver as maiores, mais fortes emoções do esporte com um microfone de rádio em três ou quatro décadas de trabalho. Quando você se iniciava em rádio, você fazia um pouco de tudo. Embora pretendesse seguir uma especialização, você tinha que ser locutor de estúdio, apresentador de programas, você tinha que ser operador da sua própria programação, cuidar, enfim, do todo, para chegar ao resultado, porque era um delimitado número de profissionais, que não eram profissionais. Então, na Amadores, eu comecei a trabalhar como amador, sem ganhar dinheiro nenhum. Então, eu fazia um pouco de tudo para desenvolver e buscar um caminho. Eu me lembro, por exemplo, que a minha primeira grande emoção não foi propriamente esportiva no rádio. Foi quando eu estava em Franca, e nós recebíamos na ocasião, veja só, a visita de Carmen Miranda, Aurora Miranda, Silvio Caldas, Almirante, Vassourinha, as Irmãs Pagãs. E quando um locutor tinha oportunidade de participar de uma programação assim, ele se sentia ao máximo. Então, ele não iniciava propriamente uma caminhada rumo a uma especialização esportiva. Isto começou com um jogo que aconteceu em Franca, com a Francana jogando com a equipe de uma cidade próxima a Restinga, e onde eu fiz a minha primeira experiência como narrador do esporte. Daí para frente, é que eu me apaixonei e escolhi dentro do rádio o meu caminho de especialização. Depois de Franca, eu tive um pequeno intervalo de um ano. Eu fui para o Rio estudar Direito na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, e lá eu tentei na Rádio Nacional uma brecha para fazer alguma coisa. E consegui ficar durante um mês, que foi o meu último mês daquele ano no Rio de Janeiro, antes de retornar ao período de férias, como locutor de estúdio em uma espécie de plantão. O narrador era o Lodvaldo Cosi. E eu ficava no estúdio apresentando a programação musical, dando as informações esportivas e complementando as transmissões do Lodvaldo Cosi. Depois disso, retornando e sentindo dentro de casa o interesse de meus pais por aquilo que eu queria fazer, eu fui encaminhado, através de amigos de meu pai, para trabalhar na Rádio Sociedade Triângulo Mineiro e Uderaba. Aí então é o que eu comecei a fazer com mais frequência o futebol. Havia uma grande rivalidade entre duas equipes que hoje participam do principal campeonato mineiro, o Belândia e Uderaba. E em torno dessa rivalidade é que eu consegui desenvolver a minha atividade e procurar equilíbrio no meu trabalho, fazendo com que a paixão fosse limitada àquilo que eu fazia, sem a preferência de um dos participantes do evento que eu transmitia. Fiquei pouco tempo em Uderaba. De lá eu fui para Poços de Caldas trabalhar na Rádio Cultura, que era do mesmo proprietário da Rádio Oeste de Franca. Retornando de Poços de Caldas para período de férias. Então, os meus pais me proficiaram uma visita a São Paulo com uma pequena permanência. Eu disse, olha, o que nós podemos fazer por você é isto. Você tem este dinheiro, tem esta passagem. Vá para São Paulo, quer tentar a sua vida. A Rádio Cultura está anunciando um concurso para locutores. Quem sabe você comece por aí. Eu vim para São Paulo com essa finalidade, eu vim com esse destino. Mas para decepção minha, quando eu cheguei a São Paulo, o concurso não era para locutora, era para locutora. Estavam buscando um elemento feminino. Isso aí já fez com que eu ficasse um pouquinho arrefecido em meu ânimo. Mas eu insisti, permaneci, lutei com muita dificuldade em São Paulo buscando uma brecha. Foi quando eu tive o prazer de conhecer o Blota Júnior, que estava também tentando começar a sua vida. E nós buscávamos as oportunidades em concursos, em contatos com as emissoras de rádio, até que um dia surgiu uma chance na então Rádio Educadora, que ficava na rua Carlos Sampaio, aí pertinho da Gazeta, perto da Avenida Paulista. E enquanto nós esperávamos a oportunidade para os testes, nós fizemos uma promessa. O Blota e eu, aquele que primeiro conseguisse se arrumar na vida em São Paulo no rádio, daria a mão para o outro. Por o Blota, quem começou primeiro. E ele estava então na chamada Rádio Cruzeiro do Sul, na época, depois passou a ser a Rádio Piratiringa. E ele então evoluiu e ficou como titular de esporte daquela rádio. Um dia, eu disse, bom, agora é a hora de eu dar a oportunidade que eu prometi a você, naquela promessa que nós fizemos, de o primeiro dar a mão ao que vinha com ele. Então, eu não sei se ele estimulou uma necessidade de um fim de semana em Ribeirão Bonito, na terra dele, e criou a chance para que eu transmitisse uma partida de futebol pela Rádio Cruzeiro do Sul. O Joacir Barra, que era o diretor, ficou assim um meio um pouco cisubado. E como o clássico, eu reunia na oportunidade de palestra em São Paulo, ele achou que eu não tinha condição ainda para transmitir aquele jogo. Então fez com que eu fosse transmitir o segundo jogo em importância da jogada. Foi o jogo entre Corinthians e SPR, que hoje é o nacional. E eu estreei, então, transmitindo no Parque São Jorge, que a carga foi de 7 a 2 para o Corinthians, contra o então SPR. Aí é que eu comecei definitivamente a trilhar o caminho da especialização esportiva. Como não havia lugar para dois, e eu teria que esperar por muito tempo para abrir o meu caminho, eu aproveitei a apresentação de um gerente da Rádio Record, o Teófilo de Almeida Sá, diretamente ao Carlos Bacará, da Rádio Atlântica de Santos, e fui trabalhar na Rádio Atlântica. Trabalhei durante um ano, e foi quando eu fui procurado pela primeira vez. Aí eu deixei de procurar o emprego, e o emprego começou a me procurar. A Rádio Tupi foi me buscar em Santos, e me trouxe em 1941 para São Paulo. Foi a minha estreia no Rádio Paulista, foi a Rádio Tupi de São Paulo, de uma forma definitiva, depois daquela ligeira passagem pela Rádio Cruzeiro do Sul. Em seguida, ficando dois anos da Tupi, foi inaugurada a Rádio Gazeta, em 1943. Eles estavam fazendo um concurso, inclusive o Elian Salvo foi classificado nesse concurso, foi um dos primeiros classificados, se não me engano o primeiro. Mas eles queriam, já como equipe esportiva, alguém com nome. Então eu passei da Tupi para a Rádio Gazeta, para tentar iniciar uma especialização no setor dos esportes. Com a morte do Casper Líder, as coisas da Rádio Gazeta mudaram em 1943. E eu então fiquei vagando. Em 1944, tentei no Rio de Janeiro, o Rádio Clube do Brasil, quando eu fui para o Rio, já praticamente contratado, com a estreia anunciada no Rádio Clube do Brasil, que foi uma estação por onde passou o Galileu Neto, surgiu lá o impedimento qualquer, que os levaram a desistir daquela tentativa e daquela contratação. Eu retornei a São Paulo, fiquei na espera de uma oportunidade. Acabei entrando para a Rádio Difusora de São Paulo, que trabalhava fazendo dois polos, uma Difusora, outra Tupi, que era a emissora Jossiadas, e o locutor principal era o Revelo Júnior. E aí fiquei seis meses, até o momento em que a família do Paulo Machado de Carvalho comprou a Rádio Pan-Americana, que era uma estação que fazia praticamente rádio teatro. O Dias Gomes era um dos elementos de proa da Rádio Pan-Americana. E eu me lembro perfeitamente, Mário Lago era outro. Com eles eu comecei, e a Rádio que era de teatro absoluto, passou a ser especializada em esporte. Aí eu comecei a crescer, e com a Rádio Pan-Americana especializada no Juteiro Esportivo, eu achei definitivamente o meu caminho no rádio. permaneci 12 anos na Pan-Americana, quando a Rádio Bandeirantes resolveu entrar no Páreo do Esporte em 1957. Então eu fornei com o Edson Leite a equipe que ficou famosa pela coincidência feliz de nós vivermos os grandes tempos, os tempos mais felizes do futebol nacional. Iniciando-se em 58, com a conquista da Copa do Mundo na Suécia, posteriormente em 62 do Chile. E aí, com o interesse cada dia maior, e com a força absoluta que era o rádio, nós não tínhamos a concorrência de televisão, nós não tínhamos outras opções esportivas. A grande e verdadeira paixão era o futebol. Eu acredito que em números absolutos, com a população de um terço da de hoje, o rádio esportivo tinha naquela oportunidade mais ouvinte do que tem hoje. Então você verificará a força do rádio, a paixão do futebol, e a importância daquilo tudo. Mas, a gente sobe como profissional, e começa a despertar então o interesse pela luta, dos prefixos. Foi quando eu saí da Rádio Bandeirantes e formei a equipe 1040 na Rádio Tupi. Saindo da Rádio Tupi, eu fui para a Rádio Gazeta outra vez, em 67 e 68. Saindo da Gazeta em 68, fui para a Rádio Nacional, que hoje, a Rádio Globo, permaneci até 74, até a Copa do Mundo da Alemanha. E daí então, a direção da Rádio do Rio de Janeiro, resolveu parar com o esporte na Rádio Nacional em São Paulo. E eu passei a transmitir Fórmula 1, ainda por esse prefixo. Até que surgiu o convite para ir para o Rio de Janeiro, para dirigir o Departamento de Esportes para a Rede Globo de Televisão. Na Rádio Pan-Americana, a primeira de que eu me lembro, sim, pela especialização esportiva, o Aliançaldo, era a locutora auxiliar. A Rauta Bajara, era a locutora auxiliar. Nós tínhamos uma outra técnica de transmissão, os locutores de campo, darravam as escanteias e os lances próximos. Era um outro estilo de trabalho. Além do Otávio Muniz, Nicolau Shekka, o Narciso Ivernizzi, foi o primeiro plantão esportivo do rádio, lançado pela Pela Americana. Na Rádio Bandeirantes, surgiram elementos como o Fiori Gilhote, o Darcy Reis, o Flávio Araújo. E como comentaristas, o Mário Moraes, Mauro Pinheiro, Orlando Duarte, pela ordem, Orlando Duarte, era o terceiro comentarista da equipe da Boa Irã. E hoje, é o comentarista de melhor ofício de informação que você tem no rádio esportivo, na minha análise, quer dizer, para o meu gosto. Ele foi o que mais evoluiu, o que mais se informou, e acompanhou a evolução, quer dizer, não ficou parado no futebol, enquanto muita gente se perdeu, ficou parado exclusivamente no futebol. E o Edson Leite, ele se revelou também na Rádio Bandeirantes, principalmente nas duas Copas do Mundo, mais na da Suécia do que na do Chile, porque na da Suécia nós dividíamos o trabalho, na do Chile, ele se despediu, já acabou com a sua fase de narrador esportivo, e assumiu parte de direção na Rádio Bandeirantes. Então foram os elementos, eu posso citar alguns, eu não quero fazer injustiça com ninguém, o Silvio Luiz, que está aí com grande sucesso, como narrador de televisão, foi repórter da nossa equipe na Copa do Mundo de 62. O Edson Leite Rodrigues, outro que foi revelado também, e que tinha um belo caminho como repórter esportivo, e acabou preferindo seguir a carreira de árbitro. O Luiz Augusto Maldonio, surgiu também na Rádio Bandeirantes, e outros mais, a memória assim de momento, não me dá a possibilidade de uma retrospectiva. Mas eu tenho o Juarez Suárez, foi outro elemento que trabalhou conosco na Rádio Tupi, trabalhou conosco na Rádio Gazeta, na Rádio Nacional, elementos exponenciais, Alfredo Orlando, outro locutor, Luiz Celso, mais um narrador, o Luciano do Vale, começou conosco para aparecer mais na Rádio Gazeta em 67, e já se sentia pelo próprio estilo do Luciano, pela bonita voz que ele tinha, pela sua colocação, pelo seu ritmo, pela colocação de voz de microfone, pela maneira de analisar e narrar, já se sentia que ele tinha maior potencial para a televisão do que para o rádio. Mesmo assim, ele seguiu conosco para a Rádio Nacional, depois, dentro da Rádio Nacional, que passou a ser a Rádio Globo, no mesmo esquema da TV Globo, as rádios daqui eram dirigidas pela Rede Globo de televisão, então, aí, o Luciano do Vale, Ciro José, que foi contratado por nós na Rádio Gazeta em 67, um repórter, e o Juarez Suárez, eles formaram o primeiro tripé da televisão Globo em São Paulo para os trabalhos que depois se desenvolveram, fazendo com que surgisse mais um dos grandes valores, que é o Luciano do Vale, hoje não só narrador, mas um empresário de sucesso, e um dos homens mais atuantes do setor esportivo de hoje, que também não parou no futebol, evoluiu, teve uma visão de que precisaria também aumentar o seu universo, porque aí, negativamente, o futebol ia perdendo o terreno, porque iam surgindo outros esportes conquistando a preferência da juventude, e os jovens começaram a ter a sua atenção voltada para o vôlei, voltada para o basquete, voltada para o tênis, voltada para outros esportes, o que fez com que fosse mudada também a filosofia na organização e constituição das equipes. Eu começava o meu trabalho para formar uma equipe pelo lado técnico, pela equipe técnica, pela seleção dos homens que tinham conhecimento do trabalho que faziam, que já eram profissionais em sua essência. Quando surgiram o Moacir Pombique, por exemplo, homens que estão comandando equipes das grandes emissoras de São Paulo, o Pardini é um deles, e todos os que estão nos grandes prefíquios começaram com essa mentalidade e com essa força que sempre foi dada à equipe e à técnica pelas dificuldades que nós encontravamos nas transmissões. Você está tramitando um jogo do Pardes São Jorge, por exemplo, se tiver que montar o seu aparato todo fora do campo, atrás do muro, porque na oportunidade uma emissora tinha exclusividade, que era a Rádio Cruzeiro do Sul, e as outras tinham que se virar. Então nós trabalhávamos com tábuas colocadas em furtilhas de duas aves para fazer o seu ponto de apoio e tinha que fazer verdadeiro um milagre para puxar uma linha telefônica ou para buscar uma outra forma de transmissão, um transmissor qualquer que fizesse chegar o som até a sua emissora de rádio. Agora, no exterior nem se fala. Você tinha que chegar, contratar um transmissor, experimentar o transmissor, dirigir a antena para o Brasil, construir uma antena aqui para receber e todo um aparato técnico em que você movimentava a almas de lá, que você levava daqui para constituir a equipe com conhecimento dos dois lados e montar a equipe daqui para garantir a sua recepção. E assim você já ficava sabendo se a transmissão saiu depois que você se comunicava com a rádio após o evento que você transmitiu. Tecnicamente, a evolução foi bárbara. Hoje, você telefona, apanha seu circuito, contrata seu circuito a quatro linhas, você tem ida e volta. Naquela ocasião, nós não tínhamos retorno. Nós ficávamos sabendo por telegrama o que é que tinha acontecido. E quando nós chegávamos, até você conseguir equipamento técnico e um homem espelhante para prestação de serviço, você já perdia uma semana. Tinha que ir com muita participação. Você procurava encontrar soluções, buscar canais e ir para a Suécia, saber se você podia transmitir via Suíça, por onde é que sairia melhor o som, se era para o freio de flúor. E nós tínhamos a radional na oportunidade que tinha um número limitado de canais. então era uma luta maluca. Primeiro para você se instalar tecnicamente e depois para cumprir o seu trabalho informativo e narrativo.